Olá, colegas. Hoje comemoramos o Dia Nacional do Auditor de Controle Externo. Sem dúvida, temos muito o que comemorar. Temos que celebrar a existência dessa nossa categoria, uma categoria que coloca os interesses do Estado acima das conveniências dos governos. Isso porque se encontra respaldada na boa técnica e na segurança de que chegamos aos cargos públicos que hoje ocupamos por méritos próprios e não por termos gozado de favores de quem quer que seja. Somos uma categoria que, pautada na segurança propiciada pelo concurso público em que fomos aprovados, exerce suas tarefas com contínua isenção. Defendemos o Estado e não os governos. Esse ano, nosso dia é comemorado em um cenário muito especial, onde mais do que nunca somos exigidos. É momento de fazermos uma profunda reflexão sobre os paradigmas do controle e a relativização da responsabilidade, em função do contexto em que diversos atos de gestão estão sendo praticados. Somos uma categoria que deve se prestar a defender os interesses da sociedade. Só que nem sempre esses interesses se coadunam com a observância estrita dos procedimentos burocráticos que nos acostumamos a utilizar como referências em nossos trabalhos do dia a dia. Nosso desafio, então, é enorme. Como conciliar a urgência que se faz necessária com a boa gestão em épocas de pandemia? Eu não pretendo lhes trazer resposta a esse dilema. As reflexões necessárias já estão sendo realizadas em inúmeros grupos e fóruns qualificados, dos quais muitos de vocês têm participado ativamente. Eu penso e peço apenas que mais uma vez possamos seguir como faróis capazes de lançar luzes necessárias nesses tempos sombrios em que muitos dos gestores bem-intencionados não conseguem enxergar nem ao menos um fecho de luz que os possam guiar. Meus parabéns a todos nesse dia. Que essa crise nos fortaleça como profissionais e como cidadãos. Um grande abraço a todos vocês.